E ela tá tão linda, né, galera? Ah, eu não sei se eu desperdicei um vestido maravilhoso nesse casamento fadado ao fracasso. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai pra mais um episódio da nossa série da Viúva Negra aqui com a Brooke. E eu pretendo já fazer o casamento dela nesse episódio pra gente já mudar pra mansão. Então se você tá ansioso já deixa sua curtida aí embaixo se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito e não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Sua curtida é muito importante pro YouTube entender que os vídeos são legais e compartilhar ele com mais pessoas. Isso é um engajamento do canal, basicamente, gente. Então o engajamento é uma coisa muito importante. E entra no engajamento, curtidas e comentários. Então dá essa moral pra essa menina que vos fala. Se você é novo no canal, seja muitíssimo bem-vindo, já me dá uma chance e se inscreve aí embaixo. E também, se você quiser ver a playlist completa com todos os episódios vai estar aí na descrição caso você não tenha assistido ou você simplesmente só queira rever alguma coisa que você perdeu. Esse episódio eu vou fazer um esquema um pouco diferente. Eu acho que eu vou casar ela na mansão mesmo porque a gente pode fazer ele de tarde sem que ela queime. Eu já coloquei a urna do marido dela aqui dentro do inventário dela pra gente não perder. Eu vou pedir pra ela fazer uma meditação sombria aqui também só pra subir um pouco das energias vampíricas dela. Já vou fazer o look de casamento dela também, né? O casamento novo, vestido novo. Acabei de terminar o look de casamento dela. Foi um pouquinho mais simples do que o primeiro porque, como eu falei pra vocês, a gente vai casar em casa mesmo. E eu acho que eu já vou lá pra mansão do cara. Não sei nem o nome do moleque que a gente vai casar porque eu preciso arrumar algumas coisas pra festa. A casa do Rick sonhador é um pouco menos da hora do que essa que a gente vai ficar. Então eu não sei se vocês vão querer. Mesmo que a gente fique com ele, ele pode ser o marido que a gente vai pegar pra ter um filho. Eu acho legal porque aí é uma celebridade. Mas mesmo que a gente fique com ele, talvez vocês não achem interessante a gente mudar de casa. Depois eu vou lá na casa dele e aí a gente vê o que vocês acham da casa mesmo. se vocês vão querer que a gente saia da mansão e vai pra lá. Porque é uma casa muito da hora também. Mas ela não é igual essa aqui que a gente tem. Eu acho que a casa do Rick é uma casa que tem mais coisas, na verdade. Então talvez seja interessante a gente mudar pra lá. Mas isso é uma coisa mais pra frente. Eu já tô pensando se eu, assim, muito, muito, muito lá na frente. Porque a gente já tem o Izzy de outro pretendente, né? Eu tô aproveitando esse tempo aí da tela de carregamento pra falar com vocês sobre isso. Mas aí a gente vai vendo. Tô pensando aqui onde que a gente pode fazer esse casamento. Onde eu posso pôr o arco, na verdade. Porque aqui a gente já tem o bar que é de boa. Tem área aqui pra cozinhar, pra gente contratar alguém pra fazer o bolo, todas essas coisas. E o problema do arco é que se eu pôr aqui na parte de fora, ela vai sofrer, provavelmente, porque não tem nenhuma cobertura aqui. Acho que eu vou pôr ele aqui do lado. Eu vou ver se tem o arco um pouco mais escuro. Eu tenho esse com vermelho. Esse aqui tem quais cores? Ah, ele é bem mais clarinho. Ele é bem mais simplinho. Vou colocar ele aqui do lado da escada mesmo. Não vai ter jeito. Vou ver se eu não pego um tapetinho aqui só pra deixar um pouquinho mais bonitária. Porque eu não tô afim de casar naquele mesmo lote de novo. E como essa casa já tem tudo que a gente precisa pra fazer o casamento dela, eu acho interessante a gente casar aqui. Tem um tapete aqui que a gente pode montar. Eu acho que eu vou acabar montando um dele. Olha que coisa mais linda que está ficando. Tá bom, eu acho, assim, pro casamento dela. É um casamento mais reservado, vai. É um casamento de celebridades. Vou ver se não tem nada da parede ali que eu possa colocar. Talvez trocar um pouco a cor, colocar alguma plantinha. Vou pôr umas plantas em volta, que planta sempre resolve todos os problemas da vida humana. Não achei nada que fosse muito interessante pra gente casar ela aqui. Então vai ficar assim. Eu acho que já tá bom. Olha, gente, o banho da noiva. Que coisa mais linda. Eu acho que esse barilho dela a gente pode acabar no fogo, né? A gente podia colocar ele num lugarzinho assim que eu provo uma churrasqueira bem ruim. E aí pega fogo. A gente faz o lado de fora de casa que aí não pega nem fogo na casa. O que vocês acham? Comenta aí embaixo pra mim. Vai demorar um pouquinho pra gente fazer isso? Porque a gente precisa subir a barrinha e a gente vai precisar daquele encontro, né? O encontro ouro. Mas a gente consegue fazer isso. Uma coisa que vocês falaram pra mim é que quando ela ficar de luto, eu achei isso bem interessante. A gente colocar uma roupa bem viúva negra nela mesmo. Eu achei bem legal. A gente vai fazer isso com certeza. Eu adoro essa casa porque ela é muito grande, mas ela tem pouquíssimas coisas. Então a gente vai precisar de uma mudadinha. Gente, que pijama é esse homem? Que coisa horrível. Gente, cabe mesmo duas pessoas nesse negócio? Ai, fica um coraçãozinho. Que gracinha. Mas eu achei que fosse um pouquinho... A do cachorro é muito da hora. Ela não é bondosa, então ela consegue fazer o bolo no cachorro. Sabia que assim bondoso, mesmo que seja vampiro, não consegue? É uma curiosidade aí no show do The Sims. Depois a gente testa isso. Seis horas da manhã já tá na hora de casar, né? Eu acho que eu vou pôr... Eu vou pôr ela fazer o bolo dela porque eu não tenho certeza se a moça que vem aqui fazer os negócios, ela vai fazer o bolo pra gente. Que bolo que a gente pode fazer? A gente vai fazer... Nossa, tem bolo de mel que legal, mas precisa de mel. Eu não faço a mínima ideia de onde a gente arruma mel. Pedi pra ela fazer o bolo de chocolate aqui porque aí a gente já casa já. Esse cara tá com fome, parece. Ele tá cozinhando também. O bolo de cozinha grande é que dá pra duas pessoas cozinarem. Ai, amigo, vai pro inferno. A gente vai casar. Então vamos já planejar o casamento. Se ele tá reclamando aqui e eu ia fazer o nosso bolo, eu paro no meio do casamento pra fazer o bolo. Não tem problema. Ai, dá pra gente casar aqui. Então eu vou casar aqui, galeris. O que a gente vai precisar pro casamento? Ai, até que ela pôs um vestiginho bonitinho, mas não é essa roupa que eu planejei pra ela. Pera aí. Então, gente, esse é o lookinho da Brooke de hoje. É um vestido um pouco mais simples do que o primeiro. Ele não é rendado, mas eu achei ele tão bonito. Ele tem várias cores super lindas e mostra bem essa tua agenda, né? Deixa eu só cozinhar o bolo de chocolate aqui. Agora que o cara não vai mais encher o nosso saco. As pessoas estão tudo entrando lá embaixo. É pra entrar aqui por cima. Meus amigos, isso, olha, gente, estão entrando aqui por cima. O nosso noivo não trocou de roupa ainda. Olha, o Izzy tá aqui. A gente tem que agradecer ele por vir. A gente tem a barriga cheia. Talvez a gente comenta algum tipo de exultério no casamento dela. Quem sabe, né? Viúva negra, gente. O desafio... A base do desafio é esse mesmo. Gente, esse cara ainda não pôs a roupa pro casamento, tá? Gente, gente, como assim? Gente! Caramba, vocês viram que eu não cliquei pra ela fazer isso? E a gente beijou o cara aqui na frente do noivo dela. E ele não fez nada. Eu vou dar um cheito nesse cara aqui porque ele tá todo cagado, coitada. Ele é capaz de morrer antes da gente casar. Eu preciso que ele morra depois, entendeu? A gente precisa tomar bebida, a gente precisa paquerar esse ser humano aqui. Não, eu só me sentindo muito confortável. Gente, esse cara é um banana. tipo, ele viu... Ele tava do lado dela. Aí, ó, olha, o cara tá ficando bravo com a gente. Coitadinho. Ai, nossa, a barriga de roupa tá caindo. Chega de paquerar, então. Vai, vai pedir bebida, Brooke. Chega, 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 chega. Sobe, mulher. Gente, que festão, né? Olha, um festão na casa. Esse é o Rick sonhador? Ai, não, não é o Rick sonhador. Eu achei que fosse por um momento, assim. Eu convidei esse cara, eu nem lembro. A Brooke tá bebendo seus bons drinks aqui antes do casamento. Gente, ele vai casar, assim mesmo. Tipo, de verdade. Não tem como trocar o traje desse cara, não. Bom, nossa barrinha de romance pelo menos tá cheia. Então, a gente só vai precisar subir a de amigo mesmo. Ai, gente, trocou de roupa. Graças a Deus. Vamos casar logo? Porque eu quero mudar de casa e daqui a pouco esse evento de casamento acaba. Vamos, por favor, gente. Sai de perto daqui. Isso. Ai, gente, tá tudo dando errado esse casamento. Já sinto que a gente vai ter que matar esse cara muito rápido. Por favor, vocês podem casar por obsequio? E ela tá tão linda, né, galera? Ai, eu não sei se eu desperdicei um vestido maravilhoso nesse casamento fadado ao fracasso. Vocês querem ver a cerimônia integralmente? Eu vou dar um tab aqui e aí vocês veem a cerimônia assim, bem fofinho. Olha, gente, o casal. Pena que vai acabar, né, galera? Eles não são um casal tão bonito. Tipo, eu não achei. Eu tô pela casa mesmo. Eu quero que troque a aliança logo porque a gente já acaba, já muda, já pega dinheiro que o direito autorado daqueles livros lá não tá dando muito certo. Ai, gente, que fofinhos. As pessoas estão assistindo o nosso casamento, as pessoas estão assistindo o nosso casamento. Tá todo mundo dançando ali atrás. Ai, ótimo! Conseguimos! Agora a gente tem que pegar a primeira fatia de bolo. Pegou a primeira fatia, ótimo, ela não pode comer senão ela passa mal, né? E eu acho que é isso, gente. Acabou o casamento, né? Já tá acabando aqui também. Olha, os convidados tudo ali atrás comendo uns negócios que eu não faço a mínima e lendo o que é. Vamos chamar as pessoas pra comer o bolo. Gente, o que que é isso aqui? É batata? É batata. As pessoas estão tudo comendo umas batatas ali atrás. Bom, a gente nem gastou dinheiro chamando esse provedor aqui porque ele é meio que amigo dela. Ele já tava, tipo, na lista dela. E eu falei, ah, vai, não preciso gastar dinheiro com isso, né? E eu não sei o que aconteceu que todos os filhos pararam. Mas vamos já acabar esse casamento, vamos terminando cedo, isso mesmo. Recem casados, parabéns por seu novo casamento. Vocês gostariam de morar juntos agora? Mas com certeza! Ai, gente, ali nem tem tanto dinheiro assim, só 20 mil, vamos vender toda a mobília dela. Ai, ela tá queimando, coitadinha. Corre, Brooke, corre, Brooke! Pronto! Mudamos de casa! Menina conseguiu a emoção! A gente vai precisar tirar o traço de casa de celebridade aqui porque ela não é, né? Vou colocar isso no diodo doméstico por causa da habilidade dela de escrita, né? Eu nem sei se tem o computador aqui. E galera, eu vou encerrando esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Episódio que vem a gente dá um corte nesse marido dela, né? Porque eu só gosto de coisa rápida, assim, tá nadando aqui, mal sabe o que irá acontecer com ele no próximo episódio. A gente tá com a nossa urninha aqui do nosso ex-marido, né? É um pedaço de bolo no inventário. Onde que a gente pode colocar essa urna aqui? Eu acho que a gente podia fazer, tipo, um cômodo, assim, com um cofre, né? Pra gente colocar as urnas dos maridos dela. Acho que eu só vou colocar aqui embaixo mesmo, mas é o episódio que vem eu mostro pra vocês como que eu vou fazer os convidados já estão indo embora. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar sua curtida. Se você assistiu até agora, comenta aí embaixo pra mim em casamento que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário e vou saber que você é um inscrito ou inscrita fiel. Também compartilha esse canal com aquele seu amigo ou amiga que joga The Sims pra dar uma forcinha. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vai estar tudo aí na descrição. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.